Olá pessoal, aqui é Juarez Pena e esse é o Mudando a Cara, o canal que vai transformar você. Se você pinta, se você canta, se você dança, sapateia, mande aqui pra gente, nós vamos colocar no ar. E hoje eu vou falar a história do João. João era pai de cinco filhos, duas moças e três rapazes. E João era aquele pai, a moda antiga, rígido, amoroso, rígido, cuidava bem da educação dos filhos, porque educar não é fácil. As pessoas estão transferindo hoje a educação dos filhos para a escola, mas a educação tem que vir de casa, do berço. E João não fazia por menos, ele estava sempre ali alerta, corrigindo os filhos, observava dentro de casa, olha, se tem uma luz acesa, apague-se se você não estiver precisando. Quando for escovar os dentes, se a água estiver caindo em excesso, desligue, escove só, abra a água sonora do necessário. Corrigia todos os detalhes, educava mesmo ali, mas era um pai amoroso. E o filho caçula não gostava dessa forma do pai agir. Ele dizia que o pai era carrasco, que o pai vivia corrigindo tudo. Olha, quer que eu tire o sapato antes de entrar na casa dos outros? Vive corrigindo, já estou adulto e ele está em cima de mim. O caçula, os mais velhos não. Os mais velhos achavam que o pai fazia certo, é isso mesmo. O papai está certo, ele está nos educando, mas o mais novo não concordava com essa atitude do João. E ele foi crescendo, estudando, o filho mais novo, estudando, e só pensava o seguinte, eu vou arrumar um emprego e me mandar desse inferno, esse velho que vive em cima de mim. A mãe do João era mais tranquila, mas o pai sempre rígido, aquele pai que corrigia e ele não gostava. E aí surgiu que o João se formou e surgiu um emprego. João mandou currículos, espalhou pela... O filho do João, no caso o caçula, espalhou os currículos e chamaram ele para uma entrevista numa empresa grande. E aí, até no último momento, quando ele foi sair para a entrevista, o João, o pai falou com ele, olha meu filho, olha, respeita os mais velhos, chama as pessoas de senhor, não é você, olha o respeito. Quando você chegar, tá bom papai, tá bom, tá bom, tá bom, tipo assim, tá bom, já entendi, já entendi, já entendi. E foi, chegando lá, o filho do João, quando chegou, ao invés de ter alguém para receber, embaixo assim no portão, estava o portão semiaberto, né, aberto assim, e só tinha cartazes indicando, siga para a reunião. Aí ele entrou, olhou assim, viu que aquele portão estava aberto, sem ninguém, ele olhou para um lado, olhou para o outro, viu que não tinha ninguém, ele falou, ah, vou fechar esse portão, né, isso aqui, alguém aqui pode entrar, e foi e fechou o portão. Aí ele foi andando e até chegar aonde a porta que ele tinha que entrar, tinha aquele jardim, né, enorme da empresa, e ali tinham duas mangueiras soltas, abertas, ao invés de ser aquele giratório de, não, eram mangueiras abertas, soltas no jardim. Ele foi até a frente, aquilo incomodou ele, pô, mangueira aberta, olha, desperdício de água, foi e fechou uma, foi na outra, fechou também, não tem ninguém aqui, mas eu tô, eu vou fazer isso. Aí foi entrando, quando chegou, ele tinha que ficar, ele entrou, ele viu, tinha uma porta de banheiro entreaberta, e aquela porta de banheiro, com tudo aceso, aqui fora estava escuro, mas aquela porta de banheiro, com papel bagunçado, ele entrou, ajeitou aquilo, apagou a luz, achou que estranhíssimo, né, andou mais para frente, e aí tinha um objeto caído na frente dele, e ele falou, poxa, esse negócio caído aqui, ele foi, tirou aquilo, botou em pé, e quando, aí ele entrou, chegou numa sala, aonde as pessoas estavam esperando para ir falar com o recrutador, né, a pessoa que iria fazer entrevista. E aí ele ficou ali aguardando, e nisso que ele viu, tinha uma pessoa mais idosa, não, ele sentou, tinha só um lugar para ele sentar, tinha várias pessoas, e tinha uma, e quando ele viu, entrou uma pessoa idosa, e assim, idosa não, meio idade, mas a primeira coisa que ele fez foi se levantar e oferecer o lugar para essa pessoa. Aí a pessoa insistiu, não, não, não precisa, não, não, isso pode, eu aguardo, calma. E ele foi o último a entrar. Quando ele entrou, a pessoa que iria entrevistá-lo, estava de costa, em pé, para a parede, e ele entrou, e a pessoa, sem olhar para ele, falou, pode sentar. Aí ele aguardou, aí a pessoa repetiu, pode sentar. Aí ele falou, não, senhor, o senhor primeiro, eu vou aguardar o senhor, o senhor sente-se, que quando o senhor sentar, aí a pessoa se virou para ele, sentou, falou, agora, então, pode sentar. Aí ele sentou, falou assim, olha, eu estou olhando aqui o seu currículo, seu currículo é maravilhoso, você é um estudante, estou vendo aqui que você passou com louvor em várias matérias, me parece que você foi bem instruído em casa, tal, agora, você mal sabe que você já estava sendo avaliado desde lá do início. Todos passaram por aquele portão e ninguém fechou. Todos passaram por aquela água e ninguém fechou. Todos passaram por aquela luz e ninguém fechou. Todos passaram por aquele objeto caído e ninguém pegou. Você entrou aqui na sala e me viu em pé, eu mandei você sentar e você foi educado, me falou que ia esperar, me chamou de senhor. Senhor, você teve realmente uma educação esmerada. Eu quero aplaudir os seus genitores, quero aplaudir o seu pai, sua mãe, porque realmente você foi muito bem educado. Naquele momento, ele sentado ali, botou a mão na cabeça e começou a pensar, as lágrimas vieram ao rosto. Lembrando do pai que ele xingou, que ele maldizia do pai. Naquele momento, ele pensou, meu Deus, o meu pai estava me tocando. E eu... É isso aí. Já não consigo dormir sem divina, E eu não posso te ver ao dormir. Hoje teu pranto pra mim é graça, não. O primogênito e único, sim. Mas senti o calor, a madrugada vazia me traz tua imagem. Seu corpo não é que te acalma, E os teus sonhos de amá-lo estão, Estão tão presentes, Vim e o fogo. Tudo farei pra sorrir teu sorriso, Em minhas asas darei meu abrigo, E fico fragilizado por tudo. Mas pôs com forças na longa distância Que existe entre nós. Foi pra viver ao teu lado, E de quem te gerou? Sou mãe com certeza, Que sempre te amou. Vê no teu mundo, Filho Gabriel, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se gostou, deixe seu like e se inscreva.